Nesse dezembro, o Papai Noel ficou maluco. Simplesmente ele trouxe uma baioneta rubi e mais 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, Carambit e M9. Este sorteio está avaliado em mais de 76 mil reais. Para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o link que está aí na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Ó, desce ali, desce a tela mais um pouquinho. Saulo Minim, tá vendo aí? Saulo Minim? Não, mas abre 10zinhas, só assim, como quem não quer nada, só 10. É scan, a cara do scan, a cara do scan. Não, 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 só como quem não quer nada. Só para o Saulo ganhar dinheiro, scan do caralho, velho. Que? Tu ganhou, mané? Fala do scan aí, ô seu pau no... Já vai para o vídeo, aí eu fiz conteúdo. 390 dólares. Fala, fala. E aí, o que você tem a dizer da caixa do Saulo aí? Fala. É o melhor de tudo, pode me atrasar. Todo mundo que tiver, pode fazer. Aí, ó. Fala dela. Essa daqui é a melhor caixa que tem, né? Agora vem ali, Seirik. Volta no seu perfil rapidinho. Não, essa aqui é boa. Clica ali, vender tudo. Não vai vender tudo, não. Pode ficar de boa. Você tem 461 dólares. Quanto que você depositou? 500. 500 usando o cupom sonho foi para 675. Nós já pegamos quase 500 que tu depositou. E tu ainda tem 600 dólares. Tá bom, né? Tá bom. O quê? E para que amigo que você vai dar essa faca aí? O de humilde? Essa faca vai para algum deles? Vai. Vai, é humilde, é. Aí, gás. Vocês não querem virar amigo do Seinik, não? Aberta vagas. Amigos do Seinik, velho. Dá para tu abrir. Qual caixa, clã? Ele está querendo pegar skins variadas para presentear os amigos dele. Abre mais uma daquela de 40 e poucos doll. Aí, ó. 46, mano. É, abre mais uma dela. Vamos ver. Pelo menos ela vem mais as skins. Já vi, já vi, já vi. Ah, merda. Olha o preço da merda aí, ó. 40 doll, pô. Ruizona. Ruizona, ruizona. Pelo amor de Deus. Não, vende não. Deixa ela aí, pô. Depois tu saca tudo e já era. Não, mas é que ninguém quer jogar com isso aqui, não. Como que não? Scout. Tá falando que o Fallen então não é ninguém? O Fallen, ele... Porra, é só escaltada e alpe, pô. Essa caixa de espírito aí também é legal, viu? Tá liguei? É, e pode abrir ela que ela vai pagar. Porque amanhã a fúria vai passar o trator nessa espírito. Agora deu o caralho mesmo, viu? Nossa, ela é desumilde, espírito. É desumilde mesmo. Puta, ela é foda. Agora, sem nicas. Abre 10 ao em USP, que você vai ganhar a USP mais... Ah, quantos a mil que você quer presentear? São quatro. Tá, perfeito. Agora desce aí. Você vai conseguir quatro USP que o conforme é de um pra cada um. 1,29. Só abrir, de 10 em 10. Só vai parar de abrir essa caixa quando pagar. Quatro USP que o conforme é de um pra cada um. É um pra cada amigo teu. O que que eu quero? Eu quero uma, eu quero uma. Só uma? Pra mim, né? Ah, é só pra tu, tá. Não, eu quero uma pra mim. Ah, então tem que ser cinco. Ah, eu vendo ou não? Só vender essas. Tem que ser cinco, sim. Tem que vir cinco. Ah, relaxa. Daqui a pouco vai pagar logo duas ao mesmo tempo. Aí, uma foi. Uma foi. Soado, soado. E agora? Falta quatro. Falta quatro. Podia pagar outra agora, né? Pelo jeito, vai ficar só eu com essa USP aí. Paga mais um minho. Aí, ok. Pagou mais uma. Pagou mais uma pelo menos. Pô, dá pra buscar mais três aí, Sene. Dá, dá, dá. Dá pra buscar. É uma caixinha bem baratinha, pô. É, dá. Realmente. É. Dá, dá pra buscar. E essa USP é um baita de um presente, viu? Aí, pagou mais uma. Tá bom, tá bom. Então, vamos. Mais uma, então, Sene. Mais uma. Dá pra sair, né? Abre rápido. Vamos lá, abre aqui, né? Rápido? Pode ser rápido. Vai pagar. Tá bom, vem. Tá bom, vem. Não, não pagou. Vai ali no seu perfil de novo. Porque tem que ser duas vezes. Ah, duas vezes, tá. É, tem que ser rápido duas vezes. Ah! Vai ali no seu perfil pra ver o negocinho. Clica ali em vender tudo de novo. Dá pra gente ter uma noção de como que tá a situação. Tá. 666, Dotto. Colocou 500, tá com 666. Cara, você tem que mudar isso aí. 666. Talvez seja por isso que não tá pagando, Sene. A USP lá. É, vende essas porra aí, ó. Isso. Vende essas porra aí. Mas vende essa porra aí. Então, você não quer ela mesmo? Tá lá. Então, o que você já ganhou até o momento? Ó, tem mais uma ali ainda. Tem mais uma ali de 40 e 2... De 4 centavos ali, ó. Mas a gente mudou a ziga, né? É, tá bom, tá bom. Aí, 193. Aí, você já pegou 4 USP, uma Scout, uma faca. E com M4. M4 e uma K, velho. M4 e uma K. Quer aí brincar de aprimoramento? Que aí você escolhe o que tu vai ganhar. Eu vou aprimorar onde, cara? Ah, no seu saldo. Se eu uso o saldo pela skin. Ah, dá pra fazer isso? Dá, claro que dá. Aqui é. M4 legal, barata, que dê pra pegar uma pra cada. Coloca aí, a partir de 10 dólar. Porque você quer dar presente bom? Aí. Isso aqui é... Aí. Dá pra tu... Pra não ficar todo mundo igual, dá pra tu pegar, ó. Uma Player Two pra um. Uma Hyper Beast pro outro. Aí, ó. Isso. Uma dessa. Uma da outra. Uma da outra. Aí. Coloca aí... Dois dólar. Dois dólar já paga. É. Bota pra aturar. Nem fudendo. Pagou, pô. Pagou. Pronto. Agora volta. Aí agora você escolhe a Hyper Beast. Isso. Uma Player Two, uma Hyper Beast. Coloca aí... Dois dólar também. Vamos pagar um pouco mais. Vamos pagar um pouco mais pro site dele ficar feliz. Cinco, tá? Pro site ficar feliz, pô. Aham. Que ele só... Nem fudendo. Peguei. Olha a próxima dessa aqui também. Uma dessas, uma dessas. Aí a gente... Aí a gente, tipo, pra cagar a sorte, assim, botar um real. Um dólar. É um dólar, um dólar. Pra perder mesmo, assim, tá ligado? Tá. Aí que... Tá ligado? Nem fudendo. Nem fudendo. Eu quero ajudar. Eu quero ajudar o site. Olha aquela dali. Aquela, sobe ali. Caixa Smurf Cat aí, ó. Só pra vir uma luva, né? Se não der o grito, abre duas daquela de 50. Ah não, se pá, deu o grito, sim. Não, não deu o grito. Aí, mantém essa M4, que é legal. Essa SG, pode vender. Essa 12 é legal também. Todas essas são bonitas, né? Não esquece, tá ligado. Agora vai lá e abre duas daquela de 50. Então, Senni, que é aquela lá. 40... Isso. De uma vez? De uma vez, então. De uma vez, de uma vez, de uma vez. Será pra... Ficar pouco saldo pra o jogo ver que a gente tá desistindo, tá ligado? Ah. Ah, foi bom. Foi bom. Olha o preço dessa P250. 42 dólar, ela. Essa Desert não foi tão bom. Mas 16 dólar, tu consegue abrir mais uma Covert, Senni. Não, mantém essa Desert. Mantém essa Desert, é boa. Aí tu abre uma Covert. Aí depois a gente vê qual que foi o resultado final desse depósito de 500 dólar. 15 e 56. Aí tu abre uma Covert. E aí... Acabou. E se envia na Dragon Lore, querido. Aí você vai ter que dar de presente, né? Aí R8 fade. Bonito, mas não tem muito valor, né? Vê lá. Coloca vender tudo lá no perfil. Aí, aí. 807 dólares, pô. 300 dólares de lucro. Ótimo. Ótimo. E aí, o que que você vai... Já bota pra pegar essas aqui o Confirmed aí tudo. Aqui. Ok, ok. Mano, se você pegou 800 dólares, vamos colocar que tudo seja na casa mais ou menos de 25% na Steam. Tu pegou papo de mil dólares, velho. Valor de Steam, saca? Valor de Steam. E eu ainda vou ganhar mais duas facas hoje, né? Ah, pode ser que você ganhe. Pode ser que você ganhe. Tem que preencher lá o sorteio da faquinha. Pronto. E tu também tem o sorteio. Mesma coisa você faz ali no sorteio mensal. Clica ali. Sorteio CS GONET lá em cima. Aí, no mensal. Esse de baixo do segundo. Aí você preenche aí também. Mesmo na hora. Aí agora você vai retirando os itenzinhos aí e chama. Que profitezinho gostoso, hein, Cynica? Ai, como é muito bom essa vida do Saulo. É aí, ó. É aí, ó. Tom. E você não botou fé na caixa Saulo Minim, hein? Aqui, ó. Onde fica a Saulo Minim? De primeira. De primeira vem uma faca de 400 dólares. De primeira. Critica a Saulo Minim mesmo. Critica. E qual faca que você vai tirar aí? Vou ver. Vou perguntar pra eles agora. Vou entrar no esporte. Essa pergunta. Tamo junto, Cynica. É nóis, meu querido? É nóis. Vem lá, bra? Be my heartbreak. Be my one on one. Be my only one. You're my only love. Be my heartbreak. Be my one on one. Be my only one. You're my only love.